WW de volta e o presidente Lula recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes da casa agora à noite, no Palácio do Alvorada. A visita acontece depois da aprovação de duas pautas importantes para o governo, a reforma tributária e o voto de desempate a favor da União no CARF. A Luciana Amaral está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa noite, Luciana. Ótima noite, Raquel. Ótima noite a todos que nos acompanham aqui na CNN. No final do encontro, a presidência divulgou uma foto do presidente Lula com os convidados ali no Jardim do Alvorada, perto ali da piscina. O Lula de jaqueta da seleção brasileira é a maioria ali num tom bem descontraído. Chama atenção, Raquel, que além, claro, dos ministros responsáveis pela articulação política, também estavam parlamentares de diversas ideologias. Por exemplo, do PT, MDB, PP, PSB, Republicanos e União Brasil. União Brasil, partido do embrólho ali do Ministério do Turismo, por exemplo. Uma foto que busca ilustrar o cenário e o contexto que vive atualmente o governo Lula. Quando ele chegou no Alvorada, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse que era uma reunião para fazer um balanço do semestre. Depois, já do fim da reunião, o próprio presidente Lula, tweetou, dizendo que foi um encontro para agradecer os deputados pelas votações importantes na semana. Ele, inclusive, disse, são projetos importantes não para mim ou para o governo, mas para o Brasil. Volto com você. Obrigada, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Daniel, o clima estava animado, todo mundo com cara boa, parece que tinha bastante bebida na festa. E tem motivo para comemorar, né? Além da reforma tributária, ainda teve, de última hora hoje, na correria, essas mudanças no CARF. Você preparou umas telinhas para explicar o que mudou, né? Conta para quem está em casa. Para explicar um pouco desse projeto, porque é super complicado. A gente trata o tempo todo aqui disso no WW, mas é um assuntual e do CARF, só para lembrar, que é um tribunal para julgar recursos administrativos dos contribuintes que foram, receberam multas, autos de infração da Receita Federal e, antes de a Justiça, recorrem ao CARF. Espere, vamos ver como que ele acabou ficando no final, depois de aprovado nesta tarde uma pauta super importante para o governo. Voto de qualidade, aquele voto de Minerva, quando há um empate, foi restabelecido o voto pró-fisco ali. Empatou, é a Receita quem ganha. Restabelecido, mas preservando parcialmente um acordo entre a OAB e Fazenda. Quem pagar, antes de recorrer à Justiça, fica sem multa e sem juros. Súmula vinculante, significa que as jurisprudências agora no CARF vão ter que ser replicadas nas decisões das delegacias regionais da Receita Federal, antes de chegar ao CARF. E o limite de alçada? A proposta original da Fazenda, que estava na medida provisória e depois foi para o projeto de lei, era que só podia cessar o CARF quem recebesse um alto de infração acima de mil salários mínimos. Isso daria quase um milhão e quatrocentos mil reais. Hoje é de 60 salários mínimos. O projeto foi remendado ali no substitutivo, voltou para 60 salários mínimos, uma derrota parcial do governo nesse aspecto. Aí a gente destacou também, Raquel, o que acabou ficando de fora do projeto, o que foi rejeitado pela Câmara. Anulação de julgamentos. Os contribuintes, boa parte dos empresários e setores econômicos, queriam anular os julgamentos pró-fisco durante a vigência da DMP, que restabelecia o voto de qualidade. Então, todas as decisões do CARF pró-fisco, desculpe, entre janeiro e junho, poderiam ser anuladas. Todas essa emenda ali no substitutivo do deputado Beto Pereira acabou caindo. Outro ponto que caiu, a autodenúncia. Aqueles contribuintes que reconhecem um erro ali, antes de receberem um alto de infração, poderiam quitar a dívida sem serem multados. Isso também acabou caindo. E, finalmente, uma gorjeta. Eu estou chamando de gorjeta aqui da PGFN, porque o que acontece? Quem tem uma dívida já tramitada ali pelo CARF, e aí recebe a inscrição na dívida ativa da União, precisa pagar 10% ali de gorjeta para a PGFN e 10% pela inscrição na dívida ativa da União. O projeto, o substitutivo do deputado Beto Pereira derrubava isso, a Receita poderia ficar com 10%, os outros 10% seriam eliminados, mas isso estava gerando um ruído interno ali, Receita versus PGFN, foi melhor tirar. Então, tudo isso saiu do texto. Saldo, bom para o governo que consegue, pelo menos em parte, reconquistar essa arrecadação adicional no projeto do CARF. E, Cristiano, como é que ficou para o setor privado esse projeto? Ficou bom? Ficou ruim? Tinha muito lobby contra esse projeto? Bom, Raquel, na medida que volta o voto de qualidade, o setor privado acha ruim. O que o setor privado não queria era justamente o voto de qualidade. A gente viu ali algumas atenuações, a questão de, eventualmente, você, quando é decidido com base no voto de qualidade, você suspender juros e multas. Então, isso já ajuda, mas o que o setor empresarial queria mesmo era a questão da manutenção da forma como está. quer dizer, havendo empate para o contribuinte. Isso foi alterado e, obviamente, que o setor privado não gostou. E isso, por que o Haddad quer tanto a aprovação desse projeto? Porque, na maior parte das vezes, quem acaba ganhando nesses processos aí, no empate até mesmo, é a própria Fazenda Nacional, o próprio governo. Tanto é que isso, potencialmente, pode gerar uma arrecadação extra para o governo de dezenas de bilhões de reais. Yuri, o presidente Lula teve que entrar diretamente nessa articulação para conseguir essa aprovação. Não estava mais no radar do Arthur Leira. Lula pegou o telefone, pediu a Leira. O que será que está sendo discutido em troca? Acho que essa foto ali mostra muito disso. Agora, o que havia ao longo desta semana era que o CARF era a prioridade do Ministério da Fazenda. Claro que a reforma tributária também é um projeto importante, Bernarapê faz parte da Fazenda, mas sempre foi visto como é um projeto do Congresso Nacional. O projeto do governo desta semana era o CARF. Tanto que a nova regra fiscal ficou para agosto, a revisão que a Câmara vai fazer daquelas modificações que o Senado fez no texto, ah, e tudo bem, está tudo certo. Se ficar para agosto não é um problema para o governo, porque é o principal instrumento de aumento da arrecadação deste ano. A estimativa era que poderia chegar até 50 bilhões, coisa do tipo, dentro daquelas contas que o governo fazia e precisava que isso funcionasse. Por isso que o próprio ministro Fernando Haddad estava muito engajado, numa semana pessoalmente difícil para ele, depois de ter perdido a mãe, mas voltou para Brasília na terça, participou de conversas também sobre CARF, não só sobre reforma tributária. E aí, de fato, é quando o presidente Lula entra em campo. E olha, isso é importante que se vote agora. E havia uma expectativa, será que pode ficar para a semana que vem, quando a Artulira já não estiver mais presidindo a Câmara? Vai ser o primeiro vice-presidente Marcos Pereira? E aí, eu ouvi de uma pessoa da cúpula ali da Câmara, que falou, olha, votar o CARF é um projeto importante, que tem protagonismo. A Artulira vai abrir mão desse protagonismo? Eu, a pessoa que me deu a informação, eu não abriria, de fato. A Artulira não abriu mão e fez isso antes de poder sair de férias também, como a Raquel, com a família. Daniel, trazendo a mesma provocação que eu trouxe para o Yuri. O Yuri contou de toda a entrada do Lula em campo, do Lira não querendo perder esse protagonismo e atendendo o pleito do presidente, essa reunião, essa confraternização. Mas, ao mesmo tempo em que se aprovam essas duas matérias, começam a surgir informações de que o Lula estaria mais disposto a ceder ministérios. Tem a movimentação da primeira-dama, Jeanja da Silva, que vai ao Ministério do Desenvolvimento Social para dizer, aqui no Bolsa Família, ninguém mexe. Tem alguma moeda de troca acontecendo aí? O Centrão entregou as votações. E agora? Então, Raquel, acho que é só uma coisa aqui, questão de ordem, como se diz na Câmara, né? A gente precisa ser coerente com uma coisa aqui. Passamos, gastamos programas e mais programas analisando a falta de articulação política do governo e culpando o quê? Culpando ministérios sem entrega de cargos para aqueles partidos da base. Falta de liberação de emendas. Falta de diálogo do presidente com líderes do Congresso. Tudo isso passou a acontecer essa semana. Passou a ter festival de emendas, passou a ter diálogo, como essa foto evidenciou agora, e passou a ter acenos de nós, os cargos, na esplanada dos ministérios. Falando sobre isso, já começou a pressão. Começou, começou não, né? Se intensificou a pressão, porque o PP de Arthur Lira está muito de olho no Ministério do Desenvolvimento Social, aquele do Bolsa Família. O Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas, do vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, que mantém uma posição de independência, mas tem votado muito com o governo, agora está reivindicando o Ministério do Esporte, que está nas mãos de Ana Moser. Fala-se do deputado Silvio Costa Filho. E o PP também está de olho na Caixa Econômica Federal. Então, agora chega a fatura, porque o governo conseguiu aprovar, com a ajuda desses partidos e com a ajuda de Arthur Lira, aprovou a agenda econômica. Então, agora, precisa fazer algum gesto. Você falou bem. Tem que também explicar para o próprio PT como isso se acomoda. Sinal de que não vai ser fácil é que a própria Janja foi hoje, ela foi ao gabinete de Wellington Dias, fez questão de gravar um vídeo dizendo este é um ministério que faz parte do coração do governo, que é o Ministério do Bolsa Família. Deu para entender o recado? Deu para entender e aí trago para o Cristiano. O Cristiano nem a troca no Ministério do Turismo foi feita ainda. Um bate-cabeça ali entre o Paulo Pimenta e o Alexandre Padilha, confusão no União Brasil. E agora o Daniel está trazendo esses pleitos do Centrão no Ministério da Saúde, que a gente já sabe, o Lula disse que não vai dar, no Bolsa Família, que o Lula já resistiu a entregar a Simone Tebet lá na formação do governo. Talvez um ministério para os republicanos, que vem dizendo de público que não quer ministérios. Será? É interessante observar o seguinte, eu sempre falava isso logo quando o Lula começou o governo sem base. O Congresso Nacional tem vocação governista. O Congresso Nacional gosta de ser governo. Então, e o Congresso Nacional, o Centrão, ele mostrou para o Lula que eles podem entregar. Uma coisa era lá no início do governo, ninguém sabia como é que estava ainda, como é que esses partidos iam se comportar. Os partidos estavam ainda muito próximos de Jair Bolsonaro. Bolsonaro se torna inelegível, Bolsonaro comete erros. O governo já vê alguns resultados positivos aparecendo, desemprego caindo, a previsão de crescimento maior. Lá na frente a Standard & Poor's, que é a agência de classificação de risco, diz que pode melhorar a nota de rating no Brasil. Isso pode, eventualmente, baixar um pouco mais o dólar. Então, você percebe que é uma conversa agora onde os dois lados veem possibilidades de ganho. Então, o Lula, como é importante e bom que ele tenha essa maioria no Congresso para avançar nessa agenda, e do lado centrão, fazer parte de um governo que está gerando bons resultados. Você sempre quer sair na foto com quem está bem arrumadinho, com quem está bonitinho. Então, como o governo está se saindo bem, os indicadores estão melhorando, então o pessoal agora quer fazer parte, especialmente após o desgaste que passou o principal líder da oposição, que é Jair Bolsonaro.